Terra do Gigante Adormecido e Vale do Gigante. Com uma vista como esta, Bofete merece receber muitas denominações, nomes à altura de uma legítima obra de arte da natureza. Situado na região centro-sul do estado de São Paulo, no quilômetro 230, às margens da rodovia Marechal Rondon e na altura do quilômetro 183 da rodovia Castelo Branco, um município com aproximadamente 10 mil habitantes já foi pouso de tropas e lugar de descanso para caravanas. O nome atual tem a ver com um morro que, segundo a lenda, possuía uma câmara escavada na rocha, onde os bandeirantes e jesuítas costumavam guardar alimentos e água fresca. Bofete é um município privilegiado. A formação rochosa contribuiu para um fenômeno raro, a retenção de água doce nas camadas inferiores do subsolo. Essa reserva, chamada pelos cientistas de Aquífero Guarani, é o maior manancial de água doce subterrâneo e transfronteiriço do mundo. Foi Bofete o berço do primeiro poço profundo de petróleo brasileiro, com sondagem entre 1892 e 1897. Reserva de água, presença de petróleo, isso sem falar na paisagem que é de enfeitiçar. A cuesta, a forma de relevo com colinas e montes suaves de um lado e íngremes de outro, é marca registrada do lugar. E é justamente essa vista ímpar a grande responsável por uma fonte de renda do município, o turismo rural. Um importante ponto turístico de Bofete são as três pedras. Juntas, elas formam os pés do gigante adormecido, uma referência natural para toda a região. Nós estamos a aproximadamente 900 metros de altitude. De longe, é nítida a imagem do gigante deitado. Algumas rochas formam a cabeça, outras o corpo e os pés. E por falar em pés, quanto mais perto chegamos das três pedras, mais bonita é a vista. O lugar é escolhido por aventureiros viajantes que querem dormir ao ar livre em acampamento ou escalar até chegar ao cume. Trilhas são famosas por aqui, tanto a pé quanto de bicicleta. Bofete faz parte atualmente de um projeto chamado Circuito Turístico Cuesta, que liga com trilhas 11 municípios da região. Além de belas paisagens e natureza em abundância, quem vem a Bofete tem a chance de desfrutar de uma deliciosa gastronomia local e ouvir ao vivo música sertaneja raiz. O coral de violeiros caipiras e o maior festival musical do município levam o nome do compositor Adalto Ezequiel, o carreirinho, filho de Bofete e um dos grandes ícones brasileiros do som de viola. E um lugar como esse não poderia ficar de fora das tradicionais festas de peão. Anualmente, o recinto de exposições é palco de rodeio e shows de artistas de renome nacional. Seja para quem quer ficar mais perto das raízes caipiras ou para quem quer dias de descanso em meio à abundante natureza, ao povo hospitaleiro e à boa comida caseira, Bofete é, sem dúvida, o destino perfeito do interior de São Paulo. Bofete é, sem dúvida, o destino perfeito do interior de São Paulo. Bofete é, sem dúvida.